Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal do YouTube Coisas de Arapiraca Brasil e hoje é um dia tão lindo de uma bela terça-feira, estou eu aqui com a minha linda esposa Simone, Fala Simone! Olá meus amigos, bom dia! Amor, o que é que estamos fazendo aqui? Mostrando o barco do interior para todos os estados de nosso canal. Aqui já é o sítio povoado Lagoa do Rancho, que foi atualizado o nome, como é o nome agora? Vila São Pedro. Sim, gravamos um vídeo aí, está aí no canal, esse é o segundo, que vamos daqui até o sítio Xexéu. Aí gostaríamos de saber se vocês estão bem, se estiverem bem, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário, diga de qual local maravilhoso desse mundo de Deus. Bom dia, vocês estão vendo essas imagens, porque nós ficamos bastante felizes. Não é isso, amor? E aí, moral, beleza? Aí, ó, nós já mostramos tudo isso aí, os amigos trabalhando no centro da cidade. Aí, vamos agora finalizar esse vídeo lá no sítio Xexéu. Você que mora por aqui, eu conheço, deixa um joinha, deixa um comentário. E aí, ó, amor, a escola, lê aí pra mim. Escola de ensino fundamental, tem muito coronel lá ali. Eita, o homem é bom. A direita já é a rodovia L-115. Aí, nós vamos por aqui pra chegarmos lá no outro sítio que é emendado com esse sítio, Xexéu. E lembrando a todos que estou candidato a vereador, se os amigos sentindo um coração, dá um voto de confiança aí ao Pedro Vieira com o número 22-113. E estou com Fabiana, 22. E lembrando que as eleições estão aí, batendo as portas, no próximo dia 6 de outubro. Quando você for votar, só vai ter você, Deus e a urna. Então, não se sinta pressionado por nenhum candidato. E não vendo o seu voto, caso eles ofereçam algum dinheiro, pegue. E sabendo que o desonesto não é você que está pegando, é ele que está comprando. Porque ele não tem argumento nenhum, fica pagando a sua dignidade, o seu caráter e o seu futuro. Não se venda por 200, por 300, seja o valor que for. Toda vez que você pegar um dinheiro desse, você está fazendo com que o político seja desonesto. Você está contribuindo para isso. Assim, pegando e votando nele. Você tem que pegar e votar em outro. Se não quiser votar no Pedro Vieira, que é o 22-113, vote no seu Zé, vote na Dona Maria, mas vote naquele que pode me representar. Sobre o plano de custo dele, o regimento próprio e previdenciário está entrando em permitação desde 5 de 5 de 2022. E que contraria o princípio constitucional da duração azul. Eu teria vergonha se eu fosse um Pedro, se estivesse na hora. Eu acho que se você quiser boa representação, vote em pessoas que saibam pelo menos ler. Outra coisa, gente, tem pessoas, até líder religiosos, que estão na igreja pregando o amor e, infelizmente, estão comprando voto para o seu político de estimação. É esse daí que Deus vai cobrar caríssimo, viu? Porque você que é líder religioso, você que prega o amor do Senhor, prega a honestidade e faz com que as pessoas sejam desonestas para vender a dignidade, vender o voto. Cuidado, viu? Cuidado que Deus vê tudo. O homem aqui pode passar por despercebido, mas o grande criador do universo, esse aí observa tudo. E voto não é brincadeira. A pessoa diz, ah, eu não quero me envolver em política. Minha gente, se você querendo ou não, a política faz parte da nossa vida. Eles que dizem o que é que a gente vai comer, o que vai calçar, o que vai se divertir. Teve a pandemia aí. Foi eles que decidiram se a gente ia sair para fora de casa, ia ficar dentro, se ia tomar remédio ou não. Então, aí está a diferença quando a gente vota em pessoas por mérito, mas não por arrumadinho, nem por compra de voto. Podemos ou não, todos dependem, doutor? É, todos dependem. Então vote no Pedro Vieira, que eu posso não ser o melhor, mas quero ser a diferença lá na Câmara Municipal de Arapiraca, para representar o interesse do povo. Seja na cidade, seja no campo, seja no interior, seja em qualquer local, o Pedro Vieira vai estar presente. Principalmente na zona rural, que esse povo são mais carentes, porque não tem muitas oportunidades. Até quando vão fazer uma faculdade, tem que ir para a cidade. E às vezes até o transporte aqui não é bom. As estradas aqui nem sempre passam as máquinas. Aqui falta água, boa nas torneiras. Bom dia, tudo bom? E aqui já me encontro no sítio Xexéu. Você que mora aqui no Xexéu, deixa aí um joinha, deixa um comentário. Diga de qual local você está vendo esse vídeo. Vende esse produto de limpeza. Então compre aqui. O pessoal aqui vende produto, tudo bom? Aqui tem uma igreja católica. Bom dia, gente. Tudo bem? Beleza? Olha, aqui parece uma fazendinha de um sítio. Ah, que bacana. E lembrando que não estamos nem 10 quilômetros de Arapiraca. Aqui é tudo bem centralizado. Eu quero mostrar para vocês um local ali. Tu já conhecia, amor? Já. Diz aí para a galera o que é. É a estação de trem, gente. Ainda está aqui em pleno vapor. Em pé, né? Está em pé. Já estamos aqui nessa outra estrada porque quero mostrar a vocês a estação ferroviária. Daqui do sítio Chechel. Vocês não conheciam? Vão passar a ser conhecedores agora junto com a gente. Olha que bacana. Então vem comigo. Estradinha de barro. Mato dos dois lados. Parece aquela cena de filme de faroeste. Pram, 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 pram. E aqui já estamos chegando nessas casinhas históricas. Olha só. Tem uma dessa aqui. Essa daqui parecida. Tem outra lá em Arapiraca. E tem essas casas aqui antiga. Aqui é bonito, né, amor? Olha. Que massa. Olha. Essa aqui tem uma história, viu? Tudo original. Olha. E aí. Aqui. Legal. Olha o Bob. Fala Bob. O Bob. Olha. Levantou. Olha o trem ali. É só que se a pessoa pudesse reativar isso aqui tudo. Mas você mora por aqui. Porque eu queria também não estar aqui. É. Não por conta não. Bom dia, senhoras. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, meus amigos. Tudo bom? Bom dia. Tem saída ali à direita? Tem. Ah, tá bom. Que nós estamos gravando assim que nós temos um canal no YouTube. É Coisas de Arapiraca. Se vocês pudessem ir lá, viu? Obrigado. Deus abençoe. Olha os amigas de copo isso aí. Opa. Tudo bom. Olha. Tem até um rapaz que corta cabelo. O homem é bom, viu? Deus abençoe grandemente a todos os moradores que moram por aqui. Oi, senhora. Tudo bem? Bom dia, hein? Bom dia. Tem saída, né? Para ir direto para a pista? Obrigado, viu? Deus abençoe. Tá. Tchau. Fala, Bob. Oh, aqui estou em casa. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Foi só um pequeno vídeo. Mas com grande amor e carinho que a gente fizemos esse vídeo. Esse carro vem de Arapiraca. Vai para a Palmeira do Vinho. Esse mundo de Deus. Aí, meus amados, com essas excelentes imagens, vamos fazer o que, amor? Vamos finalizar o vídeo por aqui. E esperamos vocês aí firme e forte. Valeu, meus amados. Um grande abraço para todos. E aí, meus amados.